Música Eu quero essa daqui, quero duas Eu quero essa daqui Quanto é que cai de cheiro verde? Cinco por dois Vamos levar daqui, cheiro verde? Quanto é essa cebola? Três, dois e cinco Bahia, Amazônia e Rondônia vai comer Ah, tem que fazer essa agora Ah, tem que fazer essa agora Ah, tem, ela tá até o nome que vai sair de volta De um palestrinho de novo Ah, tá bacana Tá bom, foi em Ronaldo Legal, dá um sorriso bacana aí, legal Dá um sorriso legal Sorri aí Tá quanto aí os produtos? Quatro por dois de cheiro verde É? Eu faço três E essa pimenta de cheiro, tá quanto? Nossa, eita, você tem que ir lá do quilo Eita, mas o quilo é muito Mais vinte de dois reais, sim, ó Olha só, essas cabeçanas de porco, né, porra Esse pézinho de porco Eita Os produtos Remédio Mangaba Aqui é cheiroso Cinco reais, tá terminando De dez, de quinta Esse aqui é doce, né? Com a tapioca Como é que é o nome disso daqui, né? É bolo de macaxeiro e pé de moleque Pé de moleque, isso aqui? Queijo Queijo Se você aceita, cara, toca Gosto de passar aqui, mas que vi quase que saia, né? Qual que é? Treze reais Gosto de passar aqui, não, né? Gosto de passar aqui, não, né? Segura pra com o cara Que ficou Isso aqui é doce de leite, é? Isso É mais doce Sacou? Mamão O abacaxi tá quanto? Cinco reais É Quatro Trefe de rango Hum Esse pastelzinho aqui Tem um pastelzinho aqui Tudo bom? Tudo bom com o senhor? Tá bom O senhor trabalha aqui na feira faz muito tempo? Por essa feira tem uns vinte e poucos anos É Mas se assim, fixa muito com muito Dois anos É Sempre com milho O senhor sempre trabalhou com derivados de milho Tenta aqui comer logo, já Duas palmas dessas, daí? Que que é isso? É açaí Tenta aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.